O Criciúma podia terminar a rodada no primeiro lugar do retorno. Jogava em casa, com o apoio da torcida, e tinha pela frente o Metropolitano, time que não vencia quatro partidas no catarinense. Moleza, não? Não. O jogo foi feio. Brigado. Era falta pra lá, falta pra cá, e gol, não teve? Teve. O primeiro saiu aos 39 minutos. Luka mandou para a área e o zagueirão Ozeia. De cabeça, botou na rede. 1x0. Um minuto depois, o artilheiro Zé Carlos ficou frente a frente com o goleiro Flávio e... pra fora. Veio o castigo. O Metropolitano cresceu no jogo e teve uma boa chance com o Nequinha, mas Andrei fez boa defesa. Já nos acréscimos, não teve jeito. Em cobrança de falta, o goleiro do Criciúma salvou o gol, mas a bola sobrou pra Pantico completar. 1x1. O segundo tempo mal tinha começado e, aos cinco minutos, Rafael Costa recebeu sozinho e mandou pra rede. Virada na casa do Tigre. Zé Carlos quase empatou aos 13, mas Flávio fez grande defesa. A bola ainda tocou na trave antes de sair pra escanteio. Mas o empate tricolor saiu. Aos 28 minutos, Luka deixou o Zé do gol como ele gosta. E o artilheiro não perdoou. 2x2. Mas o Metropolitano queria mesmo espantar a má fase. E aos 40 minutos do segundo tempo, chute forte de Simeão. Andrei espalmou no primeiro lance, mas a bola foi parar na cabeça de Thiago Cristian. 3x2 metrô. Para o técnico César Paulista, o time mereceu a vitória fora de casa. O time jogou bem, acho que atuou melhor que o Criciúma e mereceu a vitória, sem dúvida alguma. Já o técnico do Criciúma saiu chateado com a derrota. Mas ainda se atém à tabela para não perder as esperanças. Fui pro vestiário achando que a gente teria que vencer e torcer pelo empate entre Metropolitano e Havaí. Olha só que sofrimento seria, né? Então, aí depois fazendo as contas, vi que a gente joga por uma vitória simples e eu acredito nisso. Então, vamos lá.